Terça-feira, espero, né? Espero que uma boa terça-feira. Espero que você esteja bem aí também, né? Tudo de buenas aí, né? Tudo de buenas. Eu trouxe pra você hoje algumas matérias, algumas notícias que eu quero compartilhar aqui com você. Se você me permitir, a gente já vai iniciar pra não demorar muito, né? Hoje eu preciso viajar, não posso demorar muito. Vamos lá. Vamos começar com o antagonista. Vamos olhar na matéria. Fechou o X e saiu pra jantar com o Pacheco e amigos de Lula, diz o antagonista. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é o responsável por deferir eventuais processos de impeachment contra ministros do STF. Space, liberdade, olha isso. A DPF, que foi interposta aí pelo Partido Novo, né? Do Partido Novo para suspender a decisão de Moraes sobre o X, caiu na mão do ministro Nunes Marques. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Meu irmão, acha que ele vai fazer alguma coisa? Acho que não, mas tá bom, né? Vamos lá, espero que faça, né? Mas eu acho que não vai. Metrópolis, dá uma olhada. Metrópolis Política Dino diz que CIS não obedece leis do Brasil por pura politicagem. Jornal Metrópolis Space, liberdade de novo aqui conosco. Dá uma olhada aí, ó. Starlink pode perder licença para operar no Brasil. O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, alertou que a Starlink corre o risco de ter sua licença cassada no Brasil se continuar a desrespeitar a ordem do ministro. Eu pergunto pra você, você acha que se eles quisessem mesmo eles já não tinham derrubado tudo, irmão? Só uma pergunta, né? Só ir lá nos IPs e cancelar, né? Como se faz em qualquer outra rede. É simples de fazer, tecnicamente falando. Não sei por que que não fizeram ainda, né, irmão? A gente não sabe, né? Qual é o motivo de ainda estarmos no ar, né? Não sabemos. Continuamos aqui tomando um chá de durex especial, né? E aguardando aí então os próximos capítulos. Área militar, dá uma olhada aí. A página que vem postando da Europa, né? Olha o que eles dizem. Anatel pode interromper a internet da Starlink a qualquer momento, bloqueando todos os getaways físicos da empresa no Brasil. Eu falei, né? Se eles quisessem, já teriam feito e faz tempo, né? Não sei, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Jornal da Cidade Online. Olha isso. Ministro Moraes pode decretar a qualquer momento prisão de diretores da Starlink. Vamos lá? Epoch Times Brasil. Olha essa notícia. Arthur Lira diz que bloqueio de contas da Starlink extrapola limites. Pois é. Então só não faz nada. Brasil além do Brasil. Essa postagem, ela está aí nas redes sociais, né? Pode subir aí, Tiago, por favor. E ela diz assim, ó. Caminhoneiros já estão sofrendo consequências do bloqueio no X. E sinal de internet da Starlink. Ambos de Elon Musk. Alexandre de Moraes já paralisando o país. E os caminhoneiros são os primeiros a sofrerem as consequências. Da mesma forma, o sistema de GPS de alguns caminhões, que são via Starlink, já foram bloqueados. E as seguradoras estão impedindo os caminhoneiros de viajarem sem rastreamento. Os caminhões, eles são monitorados aí via satélite. E a única empresa que faz isso é a Starlink. Não tem outra. Assim como o nosso exército, a Marinha Aeronáutica, nas missões que faz, se utiliza da internet da Starlink. Então, o problema é o seguinte, se cortar a internet da Starlink, corta para todo mundo. Né? Corta para todo mundo. Então, isso vai gerar um problema muito grande. Eu acho que quando eles resolveram fazer isso, eles não pensaram bem na extensão disso. Porque a Starlink é a única empresa de internet no Brasil. E através dela funciona muita coisa. Então, se for cortá-la, vai trazer um problema muito grande aí para toda a articulação, a logística no Brasil. E talvez por isso ainda ela não tenha sido cortada, né? Agora, eu não sei também. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Não é? Não sei, né? Vamos lá. Recuou. Vamos lá. Hora Brasília. Ministro Moraes revoga a ordem para Google e Apple bloquearem VPNs em lojas de aplicativo. Quem está dizendo é hora Brasília, tá? Está no jornal. Vamos para frente, espetinhos do PP. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você aí. Caxias do Sul e espetinhos do PP, tudo a ver, né? É, vocês combinam. Meio independente. Vamos aí. É fake que o ministro Alexandre tenha recuado de multar usuários de VPN que acessem o X. Meio independente esclarece que, na verdade, a tese de não penalizar pessoas físicas e jurídicas indiscriminadas foi proposta pelo ministro Luiz Fux. A primeira turma, no entanto, manteve a decisão do relator sem ressalvas. Preste atenção aí, tá? Vamos para frente, Carlos Henrique. Obrigado, meu querido. É, você tem que ter paciência com o Saulo, porque vocês entupiram a caixa dele, né? Ele estava lá desesperado, né? Não esperava, peguei ele de surpresa. Então tenha um pouquinho de paciência que depois ele vai responder todo mundo aí, tá? Revista Oeste, vamos lá. Conselheiro dos Estados Unidos diz que ministro Moraes tenta dar golpe mais amplo contra a liberdade de expressão dos Estados Unidos. A palavra recorrente é essa, né? Nos jornais americanos e tudo. O que a gente lê é isso aí. Ivan Kleber, olha isso. Brasil. Artigo da jornalista Eliane Cantanhede para o jornal Estadão. Olha o que ela diz. STF precisa baixar a bola e evitar excessos que alimentem inimigos do Estado do Direito. O que é que eles estão com medo, irmão? Eu pergunto para você. O que é que você acha que a capanheira está vendo, né? Que ela está com medo. De quem é que ela está falando? Quem são os inimigos do Estado do Direito? De quem ela está falando? Célia Quinta, obrigado. Deus abençoe você. De quem você acha que ela está falando? Meu querido irmão, minha querida irmã, de quem a Eliane Canhota está falando de quem? Que se o STF não baixar a bola, ele pode trazer excessos que alimentem os inimigos do Estado de Direito. De quem ela está falando, né? Não sei. Eu acho que deve ser dela mesmo, né? Bolsonaro, São Paulo. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro apresenta requerimento para ouvir equipe de Moraes na Câmara. Eduardo Bolsonaro, Lilian Cristof, obrigado. Deus abençoe, querida. Apresentou requerimento para convidar a Câmara auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do STF e no TSE. Deputado, quero ouvir o perito Eduardo Tagliaferro, o delegado Fábio Álvares Schorr e os juízes Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira, na Comissão de Segurança Pública, visando esclarecer recentes denúncias sobre o possível caráter político de processos judiciais julgados pelo ministro. Vamos mais para frente aí, a Revista Oeste, olha isso. Sobe para 146 número de deputados que apoiam o impeachment de Moraes. De 513, né? Falta muita, tem muita gente em cima do Moraes, né? Concorda comigo? Muita gente, né? O antagonista, Davi Costa, obrigado, querido. Suspensão do X, Pacheco ou Prevaricador? Você acha que o Pacheco está prevaricando? O antagonista está perguntando, colocou um ponto de interrogação ali, o que é que você acha? Será que sim? Será que não? Eu não sei também, né? Space Liberdade, urgente. Deputada Júlia Zanatta diz que Pacheco dificilmente pautará um impeachment e que não temos senadores para aprovar caso aconteça. Precisa de, eu acho que 52 ou 53 senadores e esse número não existe. Não tem esse número de senadores no Senado que queiram defender o povo. Não tem, né? Mas ano que vem vai ter eleição aí na outra, acho que ano que vem, daqui dois anos tem eleição para Senado aí, né? Não tem eleição para Senador. Você continua votando naquele cara que alguém pediu para você votar, né? Naquele professor querido que é do PT, né? É, irmão. E aí, você sabe onde é que vai terminar esse negócio aí, né? Vamos para frente aí, ó. Space Liberdade. A maioria, né? Eles são 83, né? Eu acho que precisa de 42, então, né? Teria que ser... 54. Eu também, 54. Évila, obrigado. Deus abençoe, queridona. Não sei, né? Não sei, né? São 81. É, pois, né? Space Liberdade. Olha aí. Senador Girão diz que amanhã é a hora da verdade no Senado que não pode mais se omitir diante de um clamor que furou a bolha. Nós vamos para o tudo ou nada aqui e a população deve ir às ruas dia 7, não apenas em São Paulo. Parece que já tem vários endereços aí por todo o Brasil para as manifestações em todo o Brasil aí dia 7, né? Parece que se expandiu, já estão saindo listas aí de endereços e que vão haver manifestações em todo o Brasil no final de semana aí, né? Em todo o Brasil no 7 de setembro em favor da democracia parece que vai haver aí, né? Uma grande manifestação, não é assim, irmão? Parece. Poder 360. Nunes diz que não defenderá impeachment de Moraes no 7 de setembro. Prefeito irá a ato com Bolsonaro. Segundo o organizador, o pastor Silas Malafaia, o evento será para protestar contra o ministro, mas o candidato a prefeito vai e diz que não vai se manifestar contra ninguém. Ele vai lá só para pedir o teu voto, que é o que todo mundo faz, né? Ele se mistura como se fosse, não sendo para buscar o teu voto aí, né? Mas ele não é um representante teu. Space e Liberdade. Vamos lá? Pablo Marçal passa bolos. E Nunes ficando com 21% na pesquisa da Real Time Big Data. Agora, todas as pesquisas mostram que o Marçal está na frente. Todas as pesquisas, né? Algumas, é claro, vão mostrar ele bem juntinho dos outros, mas isso aí, essa pesquisa não retrata a realidade. Eu já falei faz uma semana, eu acho, duas atrás, que o Pablo Marçal já tinha mais de 30%, né? E do jeito que ele continua trabalhando, já deve ter passado disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. E se não acontecer nada, né, Alexandre Bertão, obrigado, Deus te abençoe. Se não acontecer nada externo, né, o Pablo Marçal vai faturar no primeiro turno. Laura Ponce, obrigado, Deus te abençoe. Vai faturar no primeiro turno com a mão nas costas, entendeu? Com a mão nas costas. Essa pesquisa não reflete aí a realidade, você pode esquecer isso aí. Os caras estão colocando o bolos, o Nunes com 20, ele com 21. Os caras devem estar com 14, 15 e ele está com 36 ou 7. Se é que não está mais, hein? Se é que não tem mais. Space e liberdade, hein? Vamos lá, meu queridão. Urgente, Sales, dá uma olhada. Não, o Sales é um cara sensacional, né? Sales diz que está assistindo de camarote a disputa pela Prefeitura de São Paulo após ter sido impedido de concorrer. Aí olha por que ele falou que ele foi impedido. Preste atenção. Por que o Sales foi impedido de participar da campanha na Prefeitura de São Paulo? Abre aspas. Olha o que ele disse. Juntou todo esse povo que tinha esquema na Prefeitura e me tiraram da disputa. Agora estão comendo o pão que o diabo amassou com o Pablo Marçal. Fecha aspas. É isso aí, irmão. É isso aí. Essa é a realidade. O Sales está mostrando a realidade. Muitos interesses políticos na cidade de São Paulo, que é gigantesca. Hotel Fazenda Reviver. Obrigado. Deus abençoe. Por isso, não deixaram o Sales entrar, porque ele ia quebrar o esquema de todo mundo, né? E agora estão se ferrando com o Marçal, que já avisou que vai entrar e vai quebrar o esquema de todo mundo. Não é isso aí? Vai quebrar o esquema de todo mundo. Não é, minha querida Lúcia Sweet. Um beijo no teu coração. Ai, meu Deus do céu. Dá um beijo no mano, hein? Deus abençoe vocês. Vamos pra frente. Revista Oeste. Olha isso. Ramagem diz que Bolsonaro vai ao Rio de Janeiro reforçar campanha e afirma. Vamos ganhar a eleição. O presidente Bolsonaro vai dar um up agora na campanha do meu querido amigo doutor Ramagem, né? Lá no Rio de Janeiro, que é candidato aí à prefeitura, né? E eu espero aí que dê tudo certo também, né? Pleno News. Olha isso. Influência de Bolsonaro. Isso é pesquisa, tá? Isso é matemática. Influência de Bolsonaro é três vezes maior que a de Lula em capitais. Se o Bolsonaro tem uma influência três vezes maior do que a de Lula nas capitais, como ele não ganhou, né? Você não pergunta isso aí. Como é que ele não ganhou, né, irmão? Que absurdo, né? Graça, amor. Um beijo pra galera da Bahia. Deus abençoe vocês todos. Em Direita Brasil, olha aí. Marco Antônio é o cara que começou as manifestações em São Paulo, né? Na Paulista foi esse moço aí. Eu não conheço ele pessoalmente ainda. Espero um dia poder conhecê-lo. Eu marco o Antônio e o nome dele. Ele explica a metodologia do seu caminhão que vai estar em frente ao Shopping Center 3 na mega manifestação da Avenida Paulista no dia 7, tá? Ele disse, será a partir das 13 horas, com distribuição de adesivos, camisetas, mais participações de Alain, Juíza Ludmilla, Figueiredo, Schellenberg, etc. Que certamente será remota, né? Certamente será remota. Aí, mas parece que haverão outras pessoas que vão estar no caminhão lá também, levando uma palavra aí de conforto, de carinho pra todo mundo aí. Não é, Dauri? Um abraço. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Pleno News. Você tá sentado aí, irmão? O governo Lula, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do governo Lula vai ter que prestar continência para o MST no 7 de setembro. Os militares melancias, né? Assim, conhecidos pela tropa, não é assim? Vão prestar continência ao MST, né? Acredite você, se quiser. E as escolas cívico-militares foram excluídas e não poderão participar do desfile do 7 de setembro. Parabéns a todos os envolvidos. Maria Lúcia, obrigado. Deus abençoe você. Gazeta do Povo. Lira diz que Congresso pode, pode, barrar aumento de imposto, os pedidos pelo governo. Eles estão pedindo pra aumentar mais imposto. Mais. Não é o suficiente, eles querem mais. Revista Oeste, olha aí. Moraes, ministro. Moraes desbloqueia 30% do salário do senador Marcos Duval. É, Marcos Duval, já vai dar pra tomar uma Coca-Cola. Terra Brasil. Vamos lá, meu queridão. Queda dramática na audiência da Record causado pelo programa de Raquel Sheherazade. Cheirou? Ai, 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 ai. Ainda tem gente que aposta nessa mulher aí, né? Ela é um fracasso, né? É um fracasso. Vamos lá. Vista Pátria. Eli Aragão. Obrigado, Deus abençoe. Estados Unidos apreendem avião presidencial da Venezuela usado por Maduro. O que que aconteceu? O avião dele desceu num outro país. A Costa Rica, a gente não viu.